Amanhecendo o dia aí, ó Bora pescar, fechou As nuvens estão na terra, no chão, olha lá Laje, né? Cidade de laje Esse é o mais rico da cidade, ó Cidade de laje Olha lá, galera, ó Proibida navegação, Claudinho Olha lá E nós foi lá navegar, hein? Ali que pega os dourados aí, ó Tá vendo? Olha lá as comportas, ó Olha, nasce cata aqui na rocha Cocha purinha Estamos chegando aí, gente, aí, ó Vamos ver aí a pote aí que nós falou pra não passar por baixo Vamos ver, ó Vamos ver, ó Vamos ver, ó Vamos ver, ó Não, vamos ver Vamos ver É bem aí. Minas, aí as piscinas Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco piscinas Aqui é o barzinho Quem quiser comprar um peixinho, vende aqui Aqui é o esquiosque, né? Chalet Aqui é o aluno, aqui Acelerar, vai pescar Não há terra, guarda Onde está o que um peixinho aqui Acelerar, vai pescar Aqui é a passage Acelerar, vai pescar A gente nota que não é bom pescar hoje Vamos ver se tem peixe galera Chão Aí os marzinhos, nós estamos invadindo o seu ranchinho aí Olha lá, aqui a rampa para descer o barco Olha o pezão de piqui Olha o limãozinho dos mar A rampa Olha para vocês verem gente O último ranchinho da estrada Do Osmarzinho aí para você ver que da hora Olha que varandinha Olha lá O riozão está aí Rio grande Olha lá Olha a rampinha Concretadinha para subir de carro Lugar para morar Olha que beleza Olha o pesqueirão Olha os ranchinhos de lá Vamos dar um zoom aqui para nós ver os randinhos de lá Tá vendo? Aquele ranchinho ali um dia nós parou lá Estava uma chuva muito forte Mas ficamos ali ó Aquele aqui ó Que tem forrasqueiro Olha lá o pescador Claudinho Do canal Pescaria no Zé Olha lá Chamei ele para nós ir atrás de isca De camarão Rio está cheio de lodo Não está puxando nada Esse é o Rio grande Aí vai deixar um lambari na espera Lá Vês pegam um tucunaré sozinho Agora nós vamos atrás de isca Olha lá aquele rancho ali Acho que foi alugado Está lotado de gente Pézinho de mamão Claudinho Baixinho Olá Dois Ander Esse aqui é o vizinho aqui Oi Muito arrumadinha Concretadinha Para descer para o carro Casa boa Varanda hein Varandão Esse que é o Dom do pesqueiro Rapaz Sofou bastante peixe Aí galera Que ranchinho top Está vendo Canoinha Só descer aqui na água Esse é o sonho De todo pescador Aí você vem cá Olha o que é a natureza Vamos ali Claudinho Está ali no pesqueiro Agora vem o pesqueiro Que lugar lindo Olha aí Gente Que pesqueiro Ajeitado Olha aí Olha o pé dele É feito com tambor Concretão Olha Claudinho Olha as tabinhas Tudo organizadinha Aqui é os ranchos Do lado Aqui é o lugar Dos tucunaré Olha aqui Que é galhada Olha aí Aqui é a casa dos tucunaré Eles adoram esses tucuns de erva Ali de canoa Aqui na frente Olha a altura da montanha Deve ter o que Uns Uns mil e quinhentos metros Para cima Não mais Uns dois mil metros Aí E de lá Não é aquele de outro Vamos lá Vamos lá conhecer Aquele outro pesqueiro Aí galera Está fraco de peixe Está cheio de lodo Não está vindo Então nós vamos agora Conhecer os ranchinhos Aqui Vamos ali naquele pesqueiro Ali Nós estava naquele Agora está o peixe aqui Galera Por que que não pega peixe? Olha aí Claudinho Por que que não pesca? O rio está Puro lodo Você está achando que você está na jaguara? Você está na peixoto Meu amigo Claudinho quer ver peixe Para todo lado Igual lá Onde nós A gente grava Na pescaria No Zé Lá na jaguara Lá é fartura de peixe Lá tem muito alimento Muito peixe Ó Aqui nós tem que vir Para curtir o rancho Entendeu? Pesca um tuconarezinho Ali Ali ó Ó Aí água de mina Purinha Água pura 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 Água Ó Agora nós Retalha tudo aqui Corta os espinhos Dela Fazer um frito Aqui Mostrar aqui Como é que vai ficar O final Tamanho dela Ó Tamanho da tábua 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 Obrigado.